Oi menina, oi menino, tudo bom? Olhou aqui novamente. Como nós estamos bem próximos da Páscoa, e algumas pessoas gostam de trabalhar com esses temas, hoje eu trouxe uma sugestão para você. Quer saber o que foi? Fique comigo, eu sou Tina Leon e este é o canal Tino Ensinando. Então, essa é a sugestão que eu estou trazendo para você. Eu trouxe um vidro, estou reciclando um vidro, aproveitando a tampa, peguei um empuxadorzinho de madeira, colei aqui em cima, fiz uma decoupagem, certo? E eu vou reproduzir esse vidro neste outro aqui, que eu adiantei e vou dizer para você o que eu fiz. Agora, aproveitando, já deixa seu like para mim, por favor. Se inscreve no canal, você sabe como é que se inscreve no canal? Logo aqui embaixo tem o nome inscrever, você inscreve, vai aparecer um sininho, você clica no sininho, porque todas as vezes que eu publicar um vídeo, você vai ser notificado, o YouTube vai informar para você que o Tina Leon está publicando um vídeo. E aí vai ficar mais fácil para você ver. Eu vou deixar também, vai ficar aqui em cima, no vídeo, quando você estiver assistindo, o papel, porque antes de cortar o papel, eu tirei uma foto dele, mas eu precisava cortar, então não dava para trazer o papel, para você ver como é o papel que eu cortei essa gravura aqui, tá bom? Mas vai ficar aqui, vai ficar aqui em cima, que você vai ver. Então eu cortei essas gravuras do papel de decoupagem, que eu comprei. Aqui, eu já tenho outros vídeos no canal, que também vai ficar aqui em cima, você vai ver, onde eu trabalhei com jateado. Então o que eu fiz aqui? eu peguei um estêncil, eu peguei um estêncil, e antes de fazer isso, eu passei, eu trabalhei com o eco prime, porque esse prime aqui, ele permite que o vidro fique transparente. Então meu vidro está todo com o prime, para poder eu fazer a decoupagem, e para depois eu vim fazendo isso aqui também, tá bom? o jateado. Aí eu misturei o jateado transparente, com a tinta vermelha, como eu também já fiz, no vídeo, depois você pode olhar, e posicionei o extenso, bati, e fiz esse efeito aqui. Na tampa, eu pintei, eu já vou fazer, fique comigo, porque eu estou dizendo como eu fiz isso, mas eu vou fazer outro, e você vai ver na prática como foi. E, amarrei, coloquei essas pérolas, que eu comprei há poucos dias, encontrei, em loja de vender pedrarias, artesanato, essas coisas assim, tá bom? Então, eu vou deixar esse vidro aqui, e vou pegar esse. Eu vou trabalhar com esse vidro aqui. Antes de dizer como foi que eu fiz, como eu cheguei aqui, eu já vou, lembra de um vídeo anterior, que eu tenho, onde eu ensino, fazer decoupagem com papel, molhando o papel. Então, para adiantar, eu cortei, esses, ovinhos, que vinha também no papel, e eu já vou deixar ele aqui, molhando, enquanto eu, faço outras coisas, ele já vai ficar aqui, vai ficar bem lindo. E cortei também, essa coelhinha, que eu achei linda, com uma cestinha de ovos. Então, eu vou deixar aqui. O pano está úmido, não está molhado, está úmido, não está enxertado. Se você é novo, ou nova no canal, então, pode procurar, que você vai encontrar, outros vídeos, onde eu ensino a fazer isso aqui, decoupagem com papel molhado, tá bom? Então, o que é que eu fiz aqui? Nesse aqui, do mesmo jeito, eu passei o Eco Prime, esse aqui, que eu estou usando, é da Turcolo, eu passei com pincel mesmo, eu passei no vidro todo, esperei secar naturalmente, não acelerei, esperei secar naturalmente. E, para deixar essa, essa parte, porque eu queria que ficasse com, com essa parte aqui, transparente, para poder ver, o que é que tinha dentro do vidro. então, eu, eu, isolei, eu isolei, essa parte toda, com fita crepe, certo? Então, eu vim pegando a fita crepe, e, e coloquei aqui, todinho, onde eu não queria que, sujasse, vamos dizer assim, e fiz embaixo também. E aí, o que é que eu fiz depois? Estava todo com fita crepe, eu vim com o jateado, o jateado não pode ser usado com pincel, tem que ser usado com esponja, ou com rolinho, fica a seu critério. Eu, no meu caso, eu peguei uma esponjinha, e vim da tela. Eu uso esse tipo de esponja, mas você pode utilizar, esponja de louça, sabe? Aquela, pode ser aquela que tem a parte verde e amarela, você vai pegar a parte mais macia da esponja, e vai bater no jateado, e vim batendo em toda a peça que você queira. Após isso, você aguarda a secagem do jateado, ele seca muito rápido. Às vezes, quando a gente está terminando de bater, o jateado já está seco. Bati o jateado, porque eu já queria um outro efeito, parecido com esse aqui, mas, já fazendo, já dando uma outra sugestão. Então, agora, o que eu vou fazer, é aplicar o papel. O que eu vou fazer agora? Essa tampa aqui, é uma tampa, essas tampas mesmo, que vem no vidro, tem que ter a parte interna dela. Então, eu pedi uma tampa para o meu vidro. Eu peguei a tampa, que vem nele mesmo, ela não tem caixa, ela fica solta, mas, ficaria estranho só fazer isso. Então, isso aqui, essa bolinha, vamos dizer assim, tá aqui, eu fiz o seguinte, aqui nas lojas, eu encontro isso aqui, ó, isso aqui é de madeira, isso aqui é de madeira, e eu encontro, na verdade, essa daqui veio, vem, vem em baú, às vezes eu compro baú de MDF e tal, como eu uso furador de ferragem, aí eu troco todo, certo? Mas, vende, vende até de outros tamanhos, aqui é uma, eu não vi uma loja, é Pita, uma loja que tem aqui em Salvador, eu sempre compro algumas coisas lá, tem até de tamanho diferente, mas, para esse vidro aqui, eu achei proporcional, esse tamanho aqui. Aí, o que é que eu fiz? Como ele é muito pequeno, para pintar, eu fiz aqui, eu peguei, isso aqui é uma fita crepe, que eu peguei a fita crepe, colei nesse pedaço de isopor, para facilitar na hora de pintar, e aí eu pintei ele, facilitou a tampa, eu fiz a mesma coisa, coloquei a fita crepe, pressionei aqui, e pintei, porque quase não tem borda para segurar, então, aqui facilitou bastante para mim. Então, o que é que eu vou fazer agora? eu já trouxe ela adiantada, para adiantar no vídeo também, e nela também, eu usei o prime, nesse caso, você pode usar o prime transparente, ou o prime normal mesmo, o prime branco, não vai fazer diferença, tá bom? então, eu usei o prime na tampa, porque do contrário, não segura a tinta, e se passasse a mão, alguma coisa, ela ia arrancar a tinta, eu passei o prime, e, usei, essa cor aqui, eu usei café, a cor café, é uma tinta PVA da Turcol, bom? utilizei esse, você pode utilizar com pincel, eu achei melhor fazer, batendo aqui, agora, quando chegou nessa parte, eu utilizei, quando chegou nessa parte aqui, eu utilizei pincel, bom? e agilizei para ela secar, essa daqui, já secou, e, agora, só falta, fazer a colagem dela, para colar essa, essa pecinha de madeira, eu vou usar uma cola instantânea, e essa cor aqui, eu usei a metal polo, que é novo pão, é um dourado, ele é bem bonito, é a metal polo da Filex, bom? dividi essa cor, vim com o pincel, bati, passei, pintei com o pincel mesmo, eu vou deixar ela aqui, e vou passar para fazer a decupagem, então, vou abrir os papéis, eles estão assim, já estão completamente molhados, eu tenho uma parte branca, e eu vou passar, uma cola para decupagem, como eu não quero, como eu não quero, marcar o vidro, tem pessoas que dizem assim, não, passa a cola no vidro, porque ela fica transparente, fica, mas ela mancha, eu não quero manchar, eu sou chata com isso, agora, nesse momento, você pode vir, tanto com o plástico, como, você também pode utilizar, o paninho seco, no meu caso, eu vou utilizar o paninho seco, pressionar, e vai ficar uma decupagem perfeita, não tem, sem bolha, bom, sem, não precisa se preocupar, não vai ficar com bolha, não tem bolha, está perfeita, perfeita, decupagem, olha aqui, ele está, ele está no pano, mas, eu percebo, que essa parte, ainda está um pouco branca, então, eu venho, vou ter mais uma pressionada, e aí, eu vou, dar uma olhadinha, para a cola, agora, eu vou mostrar, uma olhadinha, já fiz o decupagem, coloquei o pleninho, coloquei os ovos, distribuí eles aqui, e como eu deixei, essa parte aqui, para não ficar seio, eu vou fazer um acabamento, como eu vou colar direto, a meia pérola, no vidro, não vai ser em papel, então, eu vou utilizar, pode utilizar cola branca, pode utilizar, cola instantânea, colocar só um fiozinho de cola, só um fiozinho de cola, só um fiozinho de cola, para evitar, que na hora, soltar, a minha pérola, ela, ela, vai ficar vazando, isso aqui, é uma sugestão, então, você pode utilizar, amenda, você pode usar, aditivo, você pode usar, fita de cetim, só uma sugestão, deixe sua sugestão, aqui embaixo, para mim, como você gostaria de, você iria acrescentar, algo mais, nesse vidro, se você tiver, só um vidro assim, deixe sua sugestão, eu gostaria de saber, como é que você, iria fazer, ah, eu vou fazer, eu gostei do jeito, que você está fazendo, eu vou fazer do seu jeito, não, não gostei, eu prefiro, fazer com fita, preciso fazer, com cetim, tá bom, eu vou saber, vou gostar muito, de saber, da sua sugestão, também, vamos ficando assim, agora, o que é que eu faço, depois que eu, já fixei, aí eu venho, e faço, uma pressão, todo o contorno, e embaixo, eu vou fazer, a mesma coisa, ó, como ficou, eu, eu gostei do resultado, ainda não terminou, ainda posso, pode ficar assim, sabe o que eu pensei, de colocar, bisquete, porque como é fácil, colocar, pode colocar trufa, pode colocar, chocolate, né, que lembra, páscoa, eu lembrei disso, assim, sabe aquela amiga, que você gosta, ou então, para vender mesmo, você já vende, a pessoa já compra, o bombom, a trufa, que ela encomendou, e já fique com um potinho, né, para utilizar para outra coisa, eu lembrei dessa sugestão, hein, se você, você lembrou de que, o que você gostaria, de colocar nesse potinho aqui, deixa sua resposta, aqui embaixo, para mim, vai me dar ideias também, eu vou pegar essa esponja, vou dar uma batida, vou espalhar um pouco nela, e vou fazer o seguinte, como ele está muito, muito, muito escuro, então, eu vou fazer o que eu fiz, na borda do outro vidro, você pode fazer com esponja, você pode fazer com pincel também, agora você tira o excesso da fita, eu vou pegar o fio encerado, mas isso aí vai ficar a seu pincel, sugestão também, então, eu peguei essas, essas pontinhas, umas pérola, né, coloquei nisso, aí eu vou dar uma dica para você, porque, esse, o furo que tem nela, é muito, é muito apertado, e aí, não dá para o meu cordão passar, eu peguei, linha, linha de costura, fiz isso, juntei as duas pontas, tem duas voltas, agora, eu vou pegar e vou fazer isso, porque eu quero que ela fique mais resistente, eu estava com duas, agora vai ficar com quatro, certo? e eu vou colocar aqui, ele saiu, aí o que é que eu vou fazer? ela entrou aqui, e eu vou abrir, eu vou fazer isso aqui, como se fosse uma laçada, ó, vamos ver, isso aqui como se fosse uma laçada, eu vou fazer aqui, ó, eu vou introduzir ele aqui, aqui, e vou puxar, e vou dobrar aqui, e agora eu puxo, e aí eu consigo traçar ele, pronto, já está aqui, a dica de colocar o fio dentro de uma pedra, dentro de uma pedra, para não poder passar, se você não deu para entender, volta o vídeo, até o ponto, você para, e olha direitinho, como é que eu estou fazendo, é, a minha sugestão fica assim, ó, esse aqui, que eu fiz jateado, só com os corações, e fiz decopagem, aqui na frente, que eu coloquei essas pélinhas, essas pérolas, só para decorar, fica a seu critério, fazer desse jeito, e esse aqui, que eu deixei ele fosco, eu coloquei o jateado, então, ele ficou com essa, aparência, fosqueado, né, fiz a decopagem, com os papéis, que eu vou deixar aqui, para você ver, qual foi o papel, que eu usei, e só para, passando também, para esclarecer, às vezes, algumas pessoas perguntam assim, eu posso fazer contra o papel? Pode, eu estou apenas, trazendo uma sugestão, achei bonito, esse papel decopagem, no, esses corações, eu usei extenso, eu vi um, 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 um vídeo, que eu usei extenso, que está aqui, o meu ainda está, ainda está sujinho, porque eu adiantei, esse vídeo, né, esse aqui, para fazer esse agora, para você ver, isso aqui, eu vou colocar ele, dentro de uma bacia, antes de colocar, eu vou colocar sabão, pó aqui em cima, e depois, eu coloco água, não coloco aqui direto, eu coloco água aqui, dentro da bacia, na parte que não tem extenso, e a água sobe, e esse sabão, o sabão vai ficar aqui, isso aqui sai, porque esse jateado, é a base de água, tá certo? os meus pincéis, eu terminei de usar, eles já estão aqui, todos os dois, já estão na água, é isso que você, vai ter que fazer, mas não se preocupe, quando você utilizar estente, porque vai limpar sim, tá bom? eu agradeço a você, por ter ficado aqui comigo, eu agradeço, pelo like, que eu acredito, que você já deixou aí, pra mim, e agradeço, por você ter se inscrito, no canal também, muito obrigada, tá bom? Eu volto logo, brigadão, tchau, tchau,